E aí pessoal, história de dois mendigos, não pule esse vídeo, assista até o final e se você gostar do vídeo, curte, comente e compartilhe e segue nós aí pra mais vídeo, beleza? Croque essa igreja aí porque tem tudo a ver com a igreja, tudo a ver gente, tudo a ver A história de dois mendigos que estavam andando já há quatro dias aí na estrada, sem comer nada, 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 nada Chegou na cidade, começou a pedir o pessoal da cidade comida, só que ninguém deu comida pra eles Não deu comida pra eles, imagina a fome que eles estavam E aí o que acontece? O pessoal da cidade falou pra eles, falou assim, olha, tá vendo essa igreja? Essa igreja aí tem um padre que ele faz isso todo dia, noite, ele prepara uma ceia, um banquete pra oferecer pras pessoas carentes do outro dia Então, amanhã vocês vão ser daqui nessa igreja, que aí vocês comem lá Só que eu estava com muita fome, eu estava variando de fome, coitado Quatro dias sem comer, imagina a fome que estava nesses dois E aí, eles pegaram e falaram, olha, não adianta vocês ir lá agora, porque o padre, ele é brabo Ele é sistemático e anda só armado Então, né, vocês não precisam de ir lá não, porque ele não vai atender vocês agora não E aí eles foram lá pra porta da igreja esperar, né? Estar lá esperando a noite toda, aquela fome danada, imaginando aquele banquete lá, né? E aí eles pensaram assim, gente, vamos entrar na igreja, vamos comer Aí falou pro outro, outro falou assim, mas se nós entrar lá e o padre ver Não, não vai ver não, o padre não vai ver nós entrar lá não Nós estamos escondidos E aí ele falou assim, mas se ele ver nós lá, ele vai matar Nós, hein, não vai não, nós não vai ver não E eles entraram A hora que eles começaram a comer, o padre acordou O padre corre lá, chega lá assim na igreja lá assim E fala, quem tá aí? E ele sai correndo e sobe no altar, né? Fica lá em cima do altar E o padre, fala quem tá aí, senão eu vou dar um tiro em vocês E aí os mendigos lá em cima do altar Responde, aqui é o anjo do Senhor E o padre, se vocês forem o anjo do Senhor, voam aí pra me ver E os mendigos falam assim Nós não voam ainda não, nós é feijote